Olá docinhos, como estão? Trazendo aqui um novo jogo para o canal, desculpa a demora E aqui estamos com um jogo novo Chamado Alice and a Cat in Wonderland Alice e um Gatum em Bases Maravilhas Ele é um jogo da Lady Wizard, que eu não sei se é uma empresa ou se é uma pessoa só que faz Provavelmente é uma empresa, não tenho certeza não Nem tenho certeza que quem fez esse jogo foi uma mulher Mas esse é um jogo naquele estilo visual nova mais ou menos Ele tem uma mecânica um pouco diferente E não sei se vocês lembram, mas o primeiro jogo do canal Foi um jogo desse estilo aqui, foi da mesma criadora Que foi The Beauty and the Silent Beast Que na tradução seria mais ou menos A Bela e a Fera Silenciosa Que foi um jogo bem legal, então eu fiquei com vontade de trazer um diferente Dessa vez trazendo esse daqui que é da Alice, eu gosto muito da Alice no Bases Maravilhas E bom, sem enrolações, eu não tenho muito o que falar Só que, desculpa se demorou muito para trazer vídeo Mas não faltou vídeo 3 vezes por dia Eu vou trazer essa série agora E no fim de semana eu vou procurar um outro jogo mais Mais de boa, assim, para a gente jogar E vamos começar Era meu precioso tempo quando eu vi você Olha, Alice e Coelho Branco, nessa história eles são meio que gente, sabe? Sempre começava com isso Seguindo Coelho Branco você pulava dentro de uma toca Quando você... Você... Voando em ondelante, sei lá o que é Tá, depois você encontrava um misterioso remédio Me beba A historinha da Alice Bom, como é a história da Alice, então eu sei mais ou menos o que é Mas, tipo, é uma história... É recontando a história A criadora reconta Então não é a mesma história A Bela e a Fera Silenciosa, por exemplo Não era a mesma coisa que a Bela e a Fera Tinha um monte de coisa diferente É claro, você checou a suspeita... A suspeita garrafa com cuidado primeiro De qualquer forma, você... Por curiosidade, no fim você bebeu Ah... E aí o seu corpo cresceu Nossa, nessa versão Alice não fica mais maior Ela fica mais velha Ela ficou mais velha, não ficou grande Ah... Nossa, eu nunca teria pensado nisso Tipo, a garrafa não fez a Alice ficar gigantesca, assim, grande Mas ela não continuou uma criança Ela cresceu sexualmente falando, sabe Ela ficou uma mulher Não era mais uma criança Minha querida Alice Você seguiu o Coelho Branco desesperadamente Eu nunca... Eu nunca imaginaria Eu nunca pensaria Que você poderia ser mais que isso O Rudy... Eu não sei se Rudy é Rudy mesmo ou se é outra coisa Sei lá o que, coelho Perguntou a você Se você pegou suas luvas Seu corpo se transformou Seu corpo ficou grande e pequeno agora Grande e pequeno Ah, eu sou grande, eu sou pequeno, sei lá o que Sou... Então, você decidiu correr Aonde eu vou... Aonde você vai agora? Ah... It doesn't match with my own Ah... Tá, alguma coisa sobre bruxa, sei lá Which é bruxa Olha a Alicezinha ali, ó Tá, e bem esse jogo funciona assim Eu tenho que dar coisas pra Alice poder... Tá vendo essa coroinha aqui? Tem um, dois e três, certo? Essa coroa é o medidor Quando essa coroa subir Quando o medidor ficar em 100% Eu vou passar de nível E eu vou descobrir mais sobre a história Pra fazer isso eu tenho que encher ele com cartas E com bulis de chá E esses bulis eu posso ganhar Num negocinho que tem lá Pra eu ganhar Então eu posso ver um anúncio Pra eu completar tudo Tem esse negócio aqui Em diamante, chavinha Também posso colocar Um monte de coisa Eu pego as cartas aqui Pego chave Enfim, tem bastante coisa E eu posso ver Um monte de coisa Tá, aqui a Alice no momento Eu acho que ela vai querer... Tá, Lady Wizard Foi quem fez E aqui Ó, bem Eu quero o meu tamanho normal Eu... Eu vou ter um crush Pelaquele coelho Ela tá apaixonada pelo coelho Tá, o protagonista do jogo É o gato, se não me engano Essa história é contada Do ponto de vista do gato E, tipo, na capa do jogo Tá a Alice com o gato Olha que animação bonitinha, gente Só sabe o que eu tô achando fofo Ela flutuando assim Eu não sou o... Um guardador de chapéu Siga o coelho Ai, que fofinha Eu tenho Não é fofa, gente Que fofinho Tá, deixa eu ver Novo aqui Aqui é a história Então, cada vez que a gente conseguir A gente vai contando a história Ó Tem uma imagem Essa é a imagem da primeira história Depois, ó Tá em 8% Aqui na telinha aqui Tá em 8% O coelho branco Foi o primeiro personagem que eu encontrei Eu vou encontrar outro Seja pelo maluco Tem a... Nesse caso é o rei de copas O gato, enfim Aí eu vou contando personagens Vou contando figuras Até chegar no final da história Lembrando que esse jogo tem uma curiosidade Tá vendo aqui, ó Tem opening Abertura Depois eu vou ter 3 escolhas E essas escolhas Vamos levar em 3 finais diferentes É claro que só um é o final verdadeiro, né? Mas, assim Eu não sei se a ordem importa Mas eu vou pegar tudo de onde Por exemplo Esse daqui vai ser o final A Final B e final C E por último vai ter o encerramento Por isso tá escrito aqui Abertura Se eu apertar aqui Vai voltar tudo de novo Eu não quero Tá, deixa eu ver Eu vou ter que apertar Porque senão não vai sair Mas é a mesma coisa Tá, ela cresceu Tá, aqui Deixa eu ver Pra você retear Não, eu não vou colocar agora não Desculpa Tá, aqui tá o jogo A lei do wizard Aqui são A lista de aplicativos dela Mas não dá pra aparecer Não tá aparecendo ainda Porque não tá com internet Aqui é o que você precisa fazer Você vai ficar em dúvida Ah, tá em inglês Então Não vai dar Eu não tô conseguindo ler Na verdade Eu acho que eu me esqueci Eu não lembro se tinha Tá, aqui Ó, aqui eu pego cartas Nossa, fica um paladar de parede lindo Se eu tivesse com internet Ia aparecer algum bicho aqui Pra eu pegar, tá Voltar Aí eu dou cartas Pra Alice Ó, é uma imagem, ó É verdade Essa imagem aparece Cadê? Eu tenho um crush Pela casa do Do Tá, eu não sei se ela tá falando Do coelho da casa dele Tá vendo, ó Isso é o que acontece Quando eu pego O pulo de chá Quando aparece o pulo de chá Eu pego Essa imagem aqui do coelho Porque ele foi o primeiro personagem Que eu peguei Eu tô dizendo isso Mas é porque eu acabei De começar a jogar o jogo Então Eu só sei disso Porque eu já joguei Os jogos dela Eles tinham essa mesma mecânica Mas eu achei bonito Olha que bonitinho E eu Ah, é mesmo Ela tá na primeira parte do jogo Onde ela fica grande E destrói a casa Do coitado do coelho Ela gostou da casa do coelho Foi isso Tá, deixa eu voltar Pro menu só um pouquinho Opa Eu apertei o negócio Sem querer Ai, ai, ai Eu esqueci Como é que eu volto Pro menu Você pode mudar A linguagem Isso É isso que eu quero fazer Deixa eu ver Que tipo de Teve um jogo Que eu joguei A casa do coelho Ela disse Crush também é quebrar Eu vou quebrar A casa do coelho Ela tá dizendo Tá Aqui tem Olha Aqui tem Mais conteúdos Vão chegar Tá, olha aqui Beauty and the Beast A Bela e a Fera Que foi o que eu joguei Tem esse daqui Ojin E tem o mágico de Oz Esse daqui Acho que não chegou ainda não Tenho certeza Talvez a gente possa ver Quando eu acabar O mágico de Oz Pode ser que eu trago O mágico de Oz Eu gosto Parece interessante Tá, o presente Foi aqui A câmera É verdade Eu posso tirar uma foto Né Tá, vamos terminar Aqui pra gente conseguir Ó, como ela tá felizinha Que fofa Olha a carinha dela De tempo em tempo Aparecem mais cartas Aqui Aí eu pego E dou pra ela Aqui é o Blue de Chá Ó, tem isso aqui Ó Eu posso pegar o bônus Ah, é verdade A cada tênis Eu posso pegar um bônus Eu tenho 10 segundos Pra pegar várias Geminhas dessa Várias coisinhas E acabou o bônus Eu consegui 101, 11 cartas Eu posso Eu posso pegar Geminha Pegue 5 gemas E vai pro estado de bônus Eu posso coletar Esse negócio Ou então Eu posso usar gemas Pra completar Essa garrafa aqui Eu não vou usar Aqui, ó Tá vendo? Eu não vou usar Eu não vou usar não Porque eu quero desloupar Tá Pronto Vamos pra próxima fase Ó Caterpillar É a lagarta Ah, quando eu subi Falando com o Caterpillar Capinteiro Não sei se é capinteiro Você tem que fazer um censo E no final O capinteiro falou isso Não era Um lado faz você ficar grande E o outro Faz você ficar pequena É a lagarta azul Ela falou pra ela Tem dois cogumelos aqui Um vai fazer você crescer O outro vai você ficar encolher Você começa a falar A andar de novo Ó, você Eu estou certa de que Hum Ah, foi o capinteiro Tá, deixa eu ver agora O que ela fala Eu preciso falar mais Com sei lá o que Fofinha É que eu não tô conseguindo ler Se você souber de inglês Tá Eu fiquei muito pequeno Dessa vez Agora eu fiquei muito grande Tá Ó, essa é Essa é a lagarta azul E todos eles São meio humanoides aí Mas eu acho que Não tem romance Com ninguém não Eu acho Tipo, porque Ela tá pequena ainda Tá, é a lagarta azul Ela é a lagarta fumante E isso que acontece Quando eu pego a carta Ó, ela tá Ela parece realmente Uma lagarta Ele, eu acho Tá, e cada vez Eu vou começar Num personagem diferente Ah, que fofo, gente Deixa eu achar Meu negócio Fofo Tá, e eu posso Hum Reabastecer o meu chá Usando três gemas Mas eu não tenho E também posso assistir um vídeo Mas eu vou fazer isso depois Deixa eu ver se eu consigo Coisar as cartas Nossa, eu vou conseguir Terminar dois hoje Mas eu não vou fazer isso Agora não Pera Ahn, novo Pronto, aperta aqui É bom, gente Esse vídeo vai ficando Pra que vocês tenham gostado Só passar por aqui, ó Pronto, eu peguei um monte Olha que lindo Dá pra fazer um papel De parede bem bonito Isso aqui, não dá? Não sei como é que eu faço Pra voltar pro menu agora Eu esqueci Ai, que fofinha Meu Deus do céu E bom, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês tenham gostado Que coisa fofa dessa Alice Eu tô gostando muito desse jogo Tipo, olha essa animaçãozinha É bem simples Mas eu adorei E sério Dá uma nostalgia muito grande Não sei pra quem me acompanha Desde sempre Mas o primeiro jogo Que eu trouxe no canal Foi um jogo desse mesmo estilo Pra dar uma animaçãozinha criadora E desde então Eu resolvi começar a trazer jogos E foi muito divertido Eu gostei muito É meu tipo de conteúdo Eu adorei Olha que Alice linda Eu gosto muito desse tipo de coisa E bom, gente Esse vídeo vai ficando Pra que vocês tenham gostado Se você tem alguma sugestão Pode deixar Pra novos jogos Eu com certeza Eu vou trazer O Duos Na próxima vez E bom, gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Ai, meu Deus A lista do Piquetuxa Eu quero apertar essa Alice Eu quero apertar essa Alice